Digo a você pela bela infância que me deu Nossa, véi Fala, galera Tudo bem? Eu sou o Garu E você está no MiraiMate Galera, hoje a gente está aqui No Sessão React Número 6 É isso aí, pessoal Muito maneiro Muito virado E cara, a gente vai reagir aqui A primeira música chama de reais Fit Fit e Lexclash Pro de Wbix Itakir Do canal Akihashik Isso aí, e quem nos indicou essa música Foi o Bruno Giovanni Salve, salve, Bruno Giovanni E eu sei que ele não foi O único a sugerir Então, vocês que sugeriram essa música pra gente Muito obrigada Hoje vamos reagir Galera, rap tia técnica Abdom, Lidl e Boys, a caixa filme de Lexclash E John Emanuel Mixagem e Masterização Ducky Joe Oficial Vídeo no Wbix Itakir A edição de vídeo do Skaredito E a thumbnail pelo Asta Oficial É isso aí, galera E antes de começar o React Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever em nosso canal Ativar o sininho, gente Por favor, ative o sininho Pra quando a gente lançar vídeo Chegar até você a notificação, tá bom? E se você gosta do nosso trabalho Do nosso conteúdo Por favor, compartilha com seus amigas Porque é muito importante pra gente, tá bom? Que mais pessoas conheçam a gente Então, a gente tá contando com a ajuda de vocês, tá? E estamos com parcerias com outros canais do React E eles vão estar aqui embaixo na descrição, tá bom? E na descrição vai estar o vídeo original Os vídeos originais E os canais, tá bom? Então, passem lá pra vocês o que vocês sabem É isso aí, galera Lembrando que as redes sociais ArrobaMiraReacts Facebook, Instagram E vamos lá, cara Começar esse sessão de reacts maravilhosos com vocês Ah, não Já começou com esse, viu? Ai, que legal Ai, que legal Olha, tô chorando Que legal Nossa, só foi Tá muito maneiro Nossa, moleque Muito maneiro Nossa Nossa Que isso, moleque Muito bom Oh Nossa! 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 Gente, isso é super! Nossa! 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 Uh! Nossa! Ai, que marido, velho! Que legal! Que legal! Que legal! Tá muito maneiro! Nossa, velho! Ficou muito maneiro! Ficou muito maneiro! Eu não recebi! Uh! Uuuu! Meu próximo aniversário vai ter essa música tocando! Certeza! Tá muito maneiro! Nossa! Tá muito maneiro! Caraca, mano! Vocês arrasaram! O que é isso? Selux, mano! Muito brabo! Muito brabo! Cara! É uma música muito festiva, cara! Você pode colocar em qualquer lugar pra colocar a vida! E... Tá lindo! Perfeito! Muito brabo! A música que vocês cantam no carro, que vocês cantam em casa alta! Nossa! Que lindo! É! Ó! É uma sensação muito carregada! Cara! Fica ali! Na casa da minha casa! E vai! Realmente incrível! Cara! Eu realmente adorei essa música! A Caixa mandou demais! A produção muito boa! Os participantes também lançaram muito bem! Muito bom! Muito bom! Lançaram uma braba! Muito bom! Muito bom, galera! É isso aí! E vamos pro próximo! E galera! O próximo é do Jotaro, do canal Okabe! Jones Bizarre Adventure Star Platinum! Produção WB Beats! E quem nos sugeriu essa música foi o Will! Salve! Tudo bom! É isso! É isso! Olha! Assim como a outra música também tiveram outras pessoas que sugeriram essa música! A todos vocês que sugeriram essa música! Salve pra vocês! Um beijo e um salve pra vocês! Tá bom? É isso aí galera! Vamos lá! Vamos lá pra ficha técnica! Fica técnica por Okabe! Vim Smoke e Marquim! A mixagem e masterização pelo Okabe! Audio Usual do Isaac! A gente vai tanto do Enxia também pelo M&S! É isso aí galera! É isso aí galera! É isso aí galera! Vamos lá! Bora! O que é isso? Ah, que legal Nossa Esse é bravo Nossa, muito maneiro Nossa, isso é violenta Não tem por mais o que fará Se eu prever Com o sangue do meu amor Acha que pode ganhar Cruzou o seu caminho Vou te matar Só vou poder te ver se a porrada Se eu chegar mais perto Acabará que hoje Seus planos eu encerro Encerve meu e tente Supera toda sua força É melhor lutar agora Porque chance não tenho Nossa Nossa Uh 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 Me deseja que eu vou te parar Desde que eu queria Ser minha chance Já quero mais tempo Vou reverter Com meu sangue Vejo que eu posso fazer Parando o tempo Do teu sour Eu posso me mover Hoje eu vou te parar Sinta a pressão Só com meu olhar Eu serei aquele Que te causou dor Vejo esta plate no salvo Nos outros Meu excega pra meter porrada Eu nunca vi ninguém que pudesse me vencer Se não me dar sorte ou eu quebro sua cara Yare, 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 yare Bate de frente e rir, então você vai ver Bate de frente pra você perceber O seu tamanho que tem no poder As diferenças entre eu e você A mistela brilha Cada dia ela vai ao Jotaro Jotaro Parabéns Parabéns Sim Para quem não participou E cara, vocês arrasaram Muito bom, de verdade Galera, realmente Magnifique É isso ai E vamos para o próximo Próximo react aqui rapaziada Vai ser o Causa e efeito da Poco Morrido No canal do Bazzara É isso ai, e quem nos invitou Essa música Foi o Couch Salve Couch Vamo lá Pra essa técnica do instrumental Posso ver também isso mais também do Bazzara Edição por deco e thumb por Tireia É isso ai galera Então vamos para esse movimento Meu Deus O meu nome é Toya Todoroki Sabia Nossa vai ter um monte de folha aqui Tô sentindo Eu matei mais de 30 inocentes Me persuado não entende É quem vocês chamam de herói Descarta Ai meu Deus do céu Não era só um defeito pra gerar o filho perfeito Foi feito um casamento forçado É Pensou que seria a desfeita É como causa e efeito Pai passado não pode se apagar Nossa Nossa velho, meu Deus do céu Caralho Olha esse beat velho É bonito Meu Deus, tá muito... Olha que começou a bom Sim, parabéns Sim Mas então me diga como não subestimá-los E agir como pensamos a cada segundo Essa ai, terceira temporada que ficou bom Bravo, Stein Então a gente reentende começar a marcha Mas vai apagar toda a dor que eu sinto Pai, olhe nos meus olhos e me diga Você se arrepende pelo menos um pouco Olha que você fez comigo, com minha mãe, com meus irmãos E até mesmo com um bucho Nossa Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Tudo mudou Que nos vive quem sou Pois é em devor Você está colhendo tudo o que você plantou Uuuuuuuuuuuu Maravilha Caralho Nossa! Nossa! Caramba! Nossa! Você é bom! Você é bom! Quem manda até o uso de quem Você é mais alto Tudo mudou Inclusive quem sou Pois em devo Você está colhendo tudo O que você plantou Que a escuridão Não existir mais nada no coração Vou esmagar A sociedade todo Falso critério Se meu pai vem a dançar Com seu filho inteiro Nossa! Caramba! Caramba! É Ela já está muito boa Nossa! Muito brabo, cara! Meu Deus do céu! Mas qual sessão aí? A gente não toma spoiler Não, isso é verdade! Está virando sessões É! Vamos chegar ao lado do canal Muito obrigado! Muito bom, cara! Cara, interessante! Nossa! Interessante! A gente está acompanhando o Boku no Hero Só que no anime No anime, né? E a gente está assim Está grandadinho! Toda sábado Cara! Interessante! A história do Dary Eu quero ver Essa interação dele com o Devil Como é que vai ser isso? Porque assim Eu tenho que ver umas stories sobre isso Então, cara Tipo agora Caramba! Mas tem bastante Parabéns! Parabéns aí Muito obrigada por vocês terem indicado Essas três músicas Todas foram muito boas Muito obrigada! Nós gostamos demais Entendeu? E continuem sempre indicando pra gente Porque essas músicas A gente não conhecia E é por causa de vocês Que a gente está passando a conhecer Entendeu? Então, é por isso que todo vídeo Sempre fala Interajam com a gente Entendeu? Interajam Porque é muito importante E a gente está conhecendo músicas novas E isso é muito legal pra gente também É muito bom saber disso de vocês Sim! É do que vocês mais gostam E a gente consegue ver isso com sessão É isso aí Muito bom Muito obrigada Muito, muito, muito Lembrando que a gente compartilha aqui embaixo na descrição Então, obrigado por estar até aqui Não esqueça de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Por favor, compartilhe nosso vídeo Com seus amigos que vocês gostam E por favor, compartilhe com o seu brother Que gosta de anime Com esse vídeo Porque é muito bom pra gente Muito bom pra vocês Muito bom pra todo mundo É isso, cara Muito obrigado De verdade Até o próximo Até a família, gente Tchau 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 Tchau